O Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital Distrital de Santarém assinaram nesta quarta-feira, no Unidade Hospitalar de Torres Novas, um protocolo de cooperação entre as duas instituições no âmbito da especialidade de nefrologia. Este protocolo vai permitir que o quadro médico do Centro Hospitalar do Médio Tejo passe a assegurar o acompanhamento dos doentes renais crónicos de Santarém, realizando as consultas da especialidade de nefrologia nas próprias instalações do Hospital Estrital de Santarém, em Santarém. A ERTE esteve presente na sessão de assinatura do protocolo, onde o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, Casemiro Ramos, deu conta da sua grande expectativa quanto ao desafio, que é o de levar cuidados de saúde diferenciados da especialidade de nefrologia à população de Santarém. Para nós, muito importante e muito relevante na parceria entre as duas instituições hospitalares, uma palavra especial à doutora Ana Paula Vila-Lobos. Ana Maria. Ana Maria. Pergunte-me a buscar a Paula. Não faz mal. Queria ser tão completo que acabei por pôr um nome a mais. Não faz mal. A doutora, tivemos o privilégio de nos ter transmitido esta ideia e este projeto, e que, com bastante gosto, naquilo que foi o contacto com a doutora Ana Infante, levamos a bom termo, que do nosso ponto de vista é uma mais-valia para a região do Médio Tejo e do Ribatejo, e que, portanto, é o exemplo daquilo que são as sinergias do Serviço Nacional de Saúde. É também, do nosso ponto de vista, uma aprendizagem daquilo que foi o Covid e que permitiu olharmos uns para os outros de uma maneira mais complementar e de maior colaboração entre instituições. E, sobretudo, esse simbolismo que o protocolo tem, para além, obviamente, daquilo que nós consideramos ser uma mais-valia para os utentes da região, para a população, e que, portanto, assim o fazemos com bastante agrado e que, em breve, será a funcionar e terá os seus resultados práticos. Ana Infante, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, mostrou-se também muito satisfeita com a assinatura do protocolo e garantiu que os resultados desta parceria serão visíveis em muito curto espaço de tempo. Espero que seja o primeiro de muitos. só assim se entende a complementariedade entre as instituições, que, aproveitando as suas potencialidades e o que cada uma tem de melhor, seja a nível das suas infraestruturas, quer a nível dos seus recursos humanos, põe ao serviço da população. Portanto, é este protocolo que expressa. No fundo, estamos a aproveitar um saber e uma capacidade instalada em recursos humanos de nefrologia, colocando ao serviço da população do Distrito de Santarém, aproveitando, com medo de me repetir, mas aproveitando, no fundo, as sinergias e as potencialidades de cada instituição. Muitos outros protocolos se poderão fazer neste sentido, é uma questão de começarmos a trabalhar também, e os ganhos em saúde da população vão ser visíveis em curto espaço de tempo. Seguiu-se a assinatura formal do protocolo, no âmbito do qual uma centena de doentes renais crónicos do Hospital Distrital de Santarém, que tinham o seu acompanhamento assegurado através de um protocolo com o Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, vêem assim garantido continuidade de cuidados de saúde diferenciados de excelência, numa lógica de proximidade, sem a necessidade de qualquer deslocação. Este um dos aspectos abordados, depois, por Ana Maria Vila-Lobos, diretora clínica do Centro Hospitalar do Medioteche. Dado termos bastantes recursos humanos, de prestarmos uma maior consulta de proximidade, consultoria interna ao Hospital de Santarém, porque nós já recebemos há muitos anos os doentes aqui no nosso serviço para fazer hemodiálise e para internamento, e da parte do acesso também nos referenciam os doentes para consultas. E também do próprio Hospital de Santarém vinham já muitos doentes para consulta, que vinham referenciados não só da medicina interna, da diabetes, etc. E pensámos, como temos uma maior capacidade de recursos humanos, que poderíamos passar parte, pelo menos, desse serviço, diretamente para o próprio hospital. Como até temos pessoas que moram perto de Santarém, etc. Portanto, isso seria excelente. E, como disse muito bem a Sra. Presidente do Conselho de Administração, do Hospital Distrital de Santarém... Agora já não se chama Distrital, pois não. Ainda chama, ainda chama. Ainda chama, Hospital Distrital de Santarém. Isto é um primeiro protocolo, porque isto pode abrir portas para outros protocolos, sei lá, na cirurgia vascular, que nós não temos e onde têm. E, portanto, eu penso que, às vezes, o que é uma inércia de fazer alguma coisa para modificar estes conceitos de que um hospital ou um centro hospitalar é algo fechado. Não. Nós temos que criar estas parcerias. E, portanto, nós vamos destacar colegas para fazerem consulta dentro do hospital. O que permite que os doentes que vinham do próprio hospital aqui fazer consulta não façam mais. Que outros doentes que iam a Santa Maria também fazer consulta, eu tinha um protocolo anterior, que possamos ser nós, possamos ser nós a dar esse contributo, não é? E, no local, que os doentes de deslocar, de ter transportes, etc. E venham, e somos nós que lá vamos, que temos essa capacidade. Quando nós estamos lá, também podemos fazer uma consultoria interna, que é outra mais-valia. E, ao mesmo tempo, vamos transmitindo também os nossos conhecimentos e tornando mais fácil esta articulação quando os doentes têm que vir para nós para serem internados. Portanto, eu penso que isto só temos todos a ganhar. E, sobretudo, quem ganha é o utente, o do nosso utente, com estas consultas de proximidade, com os adandar-se a deslocar, ou para Lisboa, ou para aqui, ou para ali. Não. Nós temos pessoal. Somos nós que lá vamos. Ok. Ok.